E hoje a gente tá aqui, primeiro dia de Rio Matsuri Isso, tá alto pra caramba, peraí Tá, tô parecendo até um pigmeu E aí E aí E aí Pronto, agora sim Então, primeiro dia de Rio Matsuri E já rolou muita coisa, já rolou palestra De empreendedorismo, já rolou palestra Sobre o motenashi com o Roberto Tud Já rolou Miss Nikkei Já rolou dança de bom odori Já rolou muita comida também na praça de alimentação Apresentação de artes marciais Em gincana, com várias crianças Né, que mais Várias exposições Ah, você também podia fazer uma tentativa de rebatida E de arremesso de beisebol Que é um dos esportes Mais praticados no Japão Que mais Tem muito cosplay Se bobear vocês vão ver algum passando assim por trás de mim Né, só se bobear, quer ver? É só eu virar que vocês vão ver Ó, tem um monte lá atrás, ó Passando Não Enfim, tá tudo passando lá atrás, ó Por aí, aqui Tô sem óculos Tô sem óculos, mas não tô cega E várias exposições E várias exposições Explicativas de anime, de mangá Tem várias lojas também de produtos japoneses E o que mais? E o que mais? Muita música Muita dança Muito Japonês Muito japonês Hello Kitty Bonsai É, é Tem mais de uma loja e workshop de bonsai rolando Tem várias exposições Tem várias exposições de kimono Armadura samurai Tem stand da Nissan Tem stand de comida japonesa pra você comprar coisa em casa Tem stand de produtos geek Tem stand de viagem pro Japão Tem stand de... É... Como é que chama? Bolsa de estudo E agora? E então é isso Bora dar uma volta Bora dar uma volta no evento Enquanto começa a música Porque senão vocês não vão ver nada E nem vão me ouvir nada E é isso aí Bora conhecer o Himatsuru E aí E aí Até a próxima E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, no modo a poder estar aqui na coordenação de França, e agradeço a todos a presença de todos vocês. Obrigado. E a nossa Disney Game Rio de Janeiro 2019 é a candidata de número 1, Aitor Mendes! A gente já recebeu a coroa, Disney Game 2018. Parabéns! A gente já tem uma tomada chorando, loucou toda a maquiagem, queria agradecer o pessoal que preparou a maquiagem delas. Valeu! E aí 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 Obrigado, obrigado 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 E agora aqui, saindo do evento, vamos lá as percepções sobre o evento, como é que foi, o que foi bom, o que não foi, né? Vamos lá Primeira coisa, uma variedade muito grande de coisas para se fazer, workshops produzidos aí pelo ICBJ, o que mais? A única coisa, a praça de alimentação não teve filas absurdas, assim, você conseguia comer em um tempo adequado, tinha mesa suficiente Você tinha que procurar um pouquinho, mas você conseguia se sentar para comer Tinha bastante espaço para andar também dentro da praça de alimentação, que eu achei que podia ser melhor Tiveram alguns workshops super interessantes, workshops de gastronomia, de saquê, de empreendedorismo Que foi muito pouco divulgado, se você não tivesse visto isso no site antes, você não ia saber que tinha Ah, uma coisa legal que tinha Já no caminho para o pavilhão já tinha algumas placas interativas contando um pouco a história sobre o Japão, sobre o Japão no Rio de Janeiro e outras coisas mais Tinha também bastante exposição que o consulado trouxe, de kimono, de produtos antigos, coisas culturais mesmo Os shows foram muito bons, porém, eu achei que o palco ficou muito pequeno, muito baixo Baixo no sentido de, se as pessoas ficassem em pé, você mal enxergava o palco Então foi o caso, por exemplo, dos desfiles de cosplay de sábado Você não conseguia nem ver quem que estava desfilando, porque o palco estava muito baixo Acabou que a acústica do palco também não foi legal, porque ficou muito aberto E aí você só escutava palco para tudo quanto é lugar e alguns workshops eram falados, as pessoas precisavam explicar o que era para você fazer E você mal escutava o que a pessoa falava Então achei que o termo da acústica ficou um pouquinho confuso, não dava para você escutar nada muito bem Então por isso a gente não fez muitas cenas faladas lá dentro, porque ia ser insuportável para vocês ouvirem o vídeo Mas assim, bastante loja interessante, produtos diferentes, muito cosplay e muito cosplay legal Quem veio, veio para montar um cosplay bem bacana mesmo A comida estava muito boa, as comunidades Nikkei arrasaram nas comidas tradicionais japonesas E as associações que vieram foram de Tinguá, Papucaia, Niterói e do Rio de Janeiro No palco também teve uma atração super especial, que foi o Maza, que ele veio trazendo um pouco de percussão com arte reciclada Então foi bem legal que misturou taiko, taiko de São Paulo, taiko de Okinawa com ele Então foram shows verdadeiramente, assim, incríveis A gente contou também com o desfile do Miss Nikkei, com a Lívia Katishima ganhando aí O Kazuhiri soube na organização do Miss Nikkei, muito boa, como sempre E ano passado, como vocês viram, quem ganhou foi a Reina Então, além de ter a premiação da nova Miss Nikkei e Rio de Janeiro Teve também a passagem de coroa da Reina pra Lívia Parabéns, meninas! E, assim, a produção musical, a produção das meninas foi impecável Parabéns de novo a Yel Kazuhiri, porque ele arrasa nesses eventos E então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do Rio Matsuri Se você não conseguiu vir esse ano, já bota na agenda ano que vem Janeiro do ano que vem vai ter mais Se você é de São Paulo, já bota na agenda o Festival do Japão Que é no meio do ano Que é o maior festival de cultura japonesa fora do Japão Ou seja, o Festival do Japão de São Paulo é o maior festival de cultura japonesa Que acontece fora do Japão Então é isso, fica ligado que depois tem mais vídeos Espero que vocês tenham gostado E se você veio no evento, espero que você tenha curtido pra caramba E já bota na agenda também, porque ano que vem tem mais Tá bom? E já bota aí pra vir mais de um dia que vocês viram que não dá pra fazer tudo em um dia Não esquece de curtir o canal, ativar o sininho e dar aquele like no vídeo Porque semana que vem tem mais Já, né? Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti